Olá pessoal boa tarde pessoal tem perguntado aí como que nós faz esses quiabo de metro aqui eu vou explicar para vocês passo a passo que também vai ficar um pouco diferente do que vocês faz aí tá a princípio não tem muito segredo vamos cortar ele assim ó a grossura de menos de um dedo um pouquinho pode cortar assim ele tem que estar novo não pode pode cortar com semente de tudo ele só não pode estar maduro tá bom quanto mais novinho melhor então vocês prestem atenção que eu vou mostrar um detalhe aí para vocês que vai tirar aquele gosto que ele aquela oleosidade que ele tem um pouco diferente do de vocês aí talvez vocês vão passar a consumir mais quem gosta gosta e quem não gosta tem que mudar o jeito porque ele é uma coisa boa demais nesse ponto aqui ele tá no ponto aqui tá bem branquinho por dentro mas esse aqui dá também pode fazer só não pode estar amarelo por dentro tá o pessoal aí do nosso canal aí do quadro do grupo dos amigos pedindo para mandar a semente desse quiabo aqui mas o correio nosso aqui de Andradina proibiu o envio de semente desse negócio aqui desse não de qualquer semente de pimenta de pimenta de caxi de melo tudo então pessoal vocês vão ter que me desculpar aí não é nós que não quer mandar é que o povo não quer que manda só as sementes mais grandes vão tirando e colocando tudo ali ó e os novinhos você não vai precisar fazer isso aí não tá mas esses que já tá mais gerado semente já tá mais grossa vamos se sentir o dedo de um lado e sai do outro é rapidão e aí você vai ver aqui é a qualidade dele vai ficar diferente tá bom talvez é aí que você está errando mas eu vou mostrar uma outra coisa para vocês ó e assim ó o dedo aqui ó tira a semente e joga lá os mais novinho não tem então já vai direto eu vou preparar isso aqui para esclarecer um um monte de dúvida aí tem um monte de gente que viu lá no no qual lá o vídeo e falou ah o dos seis lá parece ficou tão bom e eu fiz e não deu certo então já vou mostrar ó tira pessoal tá bom dá trabalho dá nada é coisa de dois minutos rapidão nós nós ajeitamos as coisas aqui isso é coisa isso é o primeiro passo tá pessoal tem outro tem mais 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 etapas para frente por isso que vocês têm que assistir o o vídeo até o final se não quarta-feira vai lá assistir só o começo do vídeo vai fazer não presta e volta lá e mete o pau no comentário então vocês assistem o vídeo aí se não gostar e se mete o pau lá no final mas não sai da aula antes do final não e para não depois você não não falar a coisa certa tem muita gente que refoga ele corta e refoga só né e fala ah não gostou tem que acompanhar a etapa igual tá falando a etapa é passo a passo é igual subir escada você não vai chegar no escada já querer meter o pé lá no último degrau você tem que ir com o primeiro e dar o segundo passo e vai indo pessoal falar em passo a passo a gente tá chegando no youtube agora e sei lá parece que a gente tem tanto seguidor no quai nesse mundão aí tudo mas o o povo não sei que que tá acontecendo bom se não tá prestando ver também não se inscreve não mas se você olhou lá e gostou não custa nada sei lá e e dá uma mão para nós se inscrever quem sabe a gente começa a ganhar lá um algum centavo lá e muda a qualidade de vida de nós e nós consegue comprar uma câmera melhor e fazer um vídeo melhor até para mostrar para vocês então não se esquece não se esquece se eu e eu gostou do vídeo achou que a pessoa merece mas não escreve é uma coisa que não vai pagar nada para se inscrever então já eu volto aí com mais um etapa então pessoal sequência é essa ó o cabo de corte põe ele aqui depois de cortado põe ele direto na água quente vendo aqui na água já quase fervendo vou dar uma aumentadinha aqui só para ele dar uma uma pré fervida aqui pessoal não fazer isso por duas vezes tá põe esse vamos lavar ele de novo e põe de novo uma água para dar mais uma fervidinha tá bom aí você vai ver que vai mudar totalmente enquanto isso eu vou preparar aqui o o alho o alho vai dois dentes de alho e um pedaço de cebola não precisa ser muito e o que nós usa também pessoal é essa gengibre para fazer esse esse quiabo de metro tá bom se você não gostar da gengibre achar muito forte não põe menos né põe menos mas nós também não põe muito não é está tem mais ou menos não sei quantas gramas que é cinco seis rodelinhas dessa e não pica tudo assim pessoal que não é escrito aí a gente já pediu um monte de vez pessoal assistiu esse vídeo aí se gostou se escreve vai ver o pessoal tem esse quiabo de metro aí na roça onde eles moram e não sabe fazer tem recebido mensagem aí do Brasil inteiro falando que o pessoal tá com dificuldade pessoal na conha duas pimentas dessa tem de moço tem da outra mas nós preferem essa bodinha já tá levantando fervura isso pessoal picou a cebola o tomate o cebola o gengibre e o alho e a pimenta bodinha tudo junto aqui ó e nós vamos põe ela tudo pra fritar antes do do quiabo ir pra panela tá bom depois nós vamos põe o o safrão o resto das coisas pimenta bodinha gengibre e o alho picadinho esse é o nosso tempero de base que vai na no fundo da frigideira tá bom feito isso você vai ali ó vou deixar até aceso aqui corredor de que você tiver aí como que ele já muda de cor já muda a cor já muda a cor e muda tudo aqui tá bom dá uma lavadinha assim ó volto ele aqui pra panela e põe uma um pouco de água aqui dentro ó viu que a cor dele já mudou então vamos dar mais uma fervidinha dessa bom pessoal deu outra fervida lembra sempre de tirar esse carocinho aqui tá ó quando ele já tá meio meio passado você tira isso aqui tá deixa só ele ó igual tá isso aí e mais uma lavadinha só assim ó ó e aí e aí e aí que já ficou firminha deixa eu tirar esse semente aí e aí e aí pronto e aí e aí e aí e aí e aí e aí pessoal olha olha é pouco um fiozinho só não precisa muito não bom e nós vamos bom lembrando vocês que aqui tem o alho a pimenta boadinha e a gingiva picadinha tá tudo aqui e aí e aí a cebola tá bom então nós vamos põe o gingiva pra fritar com a pimenta cebola tudo junto tá refogadinha só dá um só pra sortar um cheirinho da hora aqui ó vocês vão ver esse é o quiabo de metro famoso o pessoal não acerta fazer aqui tá bom presta atenção na dica aí pessoal vocês não tem a noção do cheiro que sobe quando você frita assim o gengibre e o ar junto ó e já me falaram que ele é compadrinho olha lá a cara do cara ali já esperando pede pra ele se inscrever lá Samuel inscreve lá no meu canal lá no Vidal Dia Dia Rural o que? fala mais devagar pra o pessoal entender Samuel Vidal Dia Dia Rural Samuel Vidal Dia Dia Rural é o canal do cara aí ó vem aqui pertinho fala pro povo se inscrever aqui daí ele se inscreve lá pra dar uma mão pra nós lá ajuda o meu canal fala aí pro povo o Samuel Vidal Dia Dia Rural se inscreve lá ativa o sininho o sininho dá um like e no pai como é que é? eu vou me dar um sininho pessoal esse aqui é o Samuel Samuel moleque de mil e sete anos o canal é dele então se inscreve lá dá uma mão ele é inscrito aí no monte de canal se você tem um canal e precisar que a gente dá uma mão pra vocês lá é só pedir embaixo aí no comentário do vídeo aí você pode ter certeza que a gente se inscreve lá e dá uma mão pra vocês também tá bom? então se inscreve lá Samuel Vidal Dia Dia Rural Dia Dia Rural porque a gente mora no sítio e tudo que a gente faz é relacionado com o rural tá bom? pescaria, comida boi, gato, tudo então é isso aí deu uma fritada aqui pessoal ó na cebola, no alho no gengibre e essa pimenta já deu um cheiro que vocês não estão entendendo aí põe ele aqui ó você pode ver que ele já não vai ficar oleoso igual fica se você não ferver ele se não der duas fervidas nele ele vai ficar oleoso você vai ver aqui como é que ele vai ficar o experimento eu falei vocês tem que ir tirando ó não descem não que é porque o quiabo já tá um pouquinho passado na verdade quando ele tá bem nozinho igual esses daqui ó não tem problema nenhum mas isso a gente dá pra você fazer não tem problema não bom pessoal feito isso daí a gente vai usar esse esse alho aqui que é pra carne mas serve isso é igual serve pra tudo é um salzinho temperado a receita desse sal eu penso que vai salgar mas não vai ele é um sal próprio pra carne então vamos pôr ele aqui que vai dar esse gostinho legal um pouquinho de só pronto dá uma corzinha vai dar só uma corzinha e um sabor legal isso aqui tá bom o resto aí é a gosto se você quiser pôr mais coisa você põe se você não quiser esse é o é suficiente pra ficar legal assim esse quiabo aqui e quando você fizer ele pessoal você vai ver se você não ferver ele vai ficar oleoso vai ficar oleoso vai ficar oleoso e assim que depois que você perde ele já não vai mais ficar oleoso não vai ficar legal isso aqui e o sabor dele muda totalmente quando você dá essa duas escaldadas aí e só não é pra cozinhar na água não você joga ele na água quente você conta até 10 aí já pode ir na torneira tirar e lavar e pôr de novo tá senão você vai cozinhar o quiabo e a ideia não é essa é só pra dar uma escaldada nele pra tirar aquele óleo aqui que ele tem entendeu então é é assim se não quiser pôr a pimentinha não põe põe dessas outras aqui ó se não arde né amor põe dessas ó fica uma dessas que arde menos ontem eu já até comi um pedaço dessas você pode picar ela tira um pouco da semente não põe a semente corta assim de comprida ó já fica também já sim só tirando assim ó ó e aí quem não gosta fica fácil pra tirar o que arde na pimenta você já sabe é essa parte aqui ó que arde né então você tirando ela já vai arder menos e o sabor vai ficar legal aí tá bom e aqui nós gosto de bastante pimenta eu to bem coronado então eu vou punhar bastante pimenta aí no creme mas é uma vez de moço pode pôr que não vai arder não tá se o pessoal soubesse o cheiro que ta esse negócio aqui vocês não ta entendendo hein e aí já nós já fritou eu vou mostrar pra eles a a a o torresminho do peixe que ta ai no canal ó como é que ele fica sequinho ó e aí você vai comer com isso aqui ó que também ta no canal e eu vou pegar eu vou também mostrar pra ele meu Deus ta bom então ta bom pessoal esse peixe esse torresminho que nós faz olha a geleia que ta no canal é esse aqui ó o peixe que você comer com isso aqui ó ou então creme de alho ó olha as pimenta ai dentro ó isso ai não é sujeira não é a pimenta verde moço ficadinha ta bom olha o fiapinho da manda ai ó como é que ele fica ó e aí se vocês soubessem o gosto disso daqui com peixe vocês não ta entendendo compensa vocês fazer pessoal fica muito barato vocês fazerem isso aqui ó é uma delicia bom pessoal a receita é essa como você já deu duas pré fervida nele na água fervendo igual eu pedi pra vocês fazerem ai ele já não vai mais ficar oleoso ó viu que ele não ta oleoso se vocês quiserem sem dar essas duas fervidas vai ficar oleoso e o gosto dele vai ficar diferente põe o gengibre e essa pimentinha ai ou de moço qualquer uma ai se você não quiser não ponha mas o gengibre e o alho pra fritar né fica legal isso aqui ta bom um abração ai pra todo mundo essa é a nossa receita do fiado de metros que o pessoal disse que não acerta a fazer ele e o modelo de fazer ele é esse ferveu ele por duas vezes na água fervendo lavou na água fria volta frita o alho da cebola e o gengibre e uma pimenta junto ali que nós gostamos põe ele ali e não precisa mais deixar fritar demais ta bom como você já deu dois choques nele na água fervendo ele já vai ta pré cozido você chegou aqui e deu essa fritadona aqui ta finalizado um abraço se você gostou se inscreve no canal ai e da uma mãozinha pra nós pra mim e do Samuel ta ele ta começando agora chegando agora no youtube você sabe que o começo da caminhada é sempre mais difícil mas eu acho que a gente tem bastante amigo ai o pessoal que vê esse vídeo dos peixes que a gente faz ai vai dar uma mão pra nós um abração que Deus te abençoe e a gente quer entrar na sua vida no seu celular na sua casa com receita boa assim que respeitando sempre um abraço da nossa família com a sua família tudo de bom bom começo de semana e aí e aí e aí